E olha, em Presidente Prudente, um homem de 34 anos foi morto no conjunto habitacional Brasil Novo, no extremo da Zona Norte. A polícia investiga o crime. Ele foi encontrado, inclusive, com lesões inconsciente, inclusive, em frente à casa da ex-mulher. Rubens Nakato está apurando essa história ao vivo, lá na delegacia participativa, e tem os detalhes pra gente. O que se sabe sobre esse caso até agora, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A polícia descobriu que há pelo menos dois principais suspeitos pelo crime, viu, Casa Grande? Mas ainda é tudo muito confuso. A polícia começou as investigações agora há pouco desse caso, porque foi registrado na noite de ontem. A polícia veio ali colhendo todas as pistas, apurando todos os fatos desse crime. Mas o que aconteceu é que esse homem de 34 anos foi encontrado agredido ali na calçada. Ele estava caído, com ferimentos na cabeça, provavelmente causados por tijoladas, né? O carro dele, que estava ali no local, também estava com os parabrisas, tanto o dianteiro quanto o traseiro, quebrados também, né? O que tudo indica por pedradas, tijoladas, enfim. E, quando ele foi encontrado ferido, a unidade de resgate foi chamada do Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido à UPA da Zona Norte, mas não resistiu. O detalhe é esse, né? Que ele estava em frente à casa da ex-mulher, né, Casa Grande? E outro detalhe, né? Que eu me atentei também ali no boletim de ocorrência, está descrito ali que ela cumpria, essa mulher cumpria prisão domiciliar. E o principal suspeito pelo crime é o atual companheiro dessa mulher. Então, tudo isso ainda está sendo averiguado. A polícia, no caso do segundo suspeito, a polícia desconfia ali que seja um comparsa, né, deste homem ali que provavelmente matou esse rapaz de 34 anos, esse homem de 34 anos. Então, enfim, é uma história bem confusa. A polícia está tentando montar esse quebra-cabeça aí para entender o que aconteceu. Casa Grande. É, porque é sempre aquela. Logo depois ali do calor do momento do crime, pessoal, as informações são desencontradas realmente, né? Muitas vezes a pessoa que sabe de alguma coisa, às vezes não conta em detalhes. Obviamente, né, com a morte, a pessoa que poderia contar alguma coisa não sabe. Às vezes o parente, alguém mais próximo, algum amigo que sabe dos detalhes, ainda não passou informações para a polícia. Por isso que a gente sempre gosta de mostrar realmente um crime como um quebra-cabeça. Cada informação vai sendo montada, cada informação vai sendo juntada. E depois que tudo isso está reunido, aí sim tem ali toda a estrutura desse crime. Mais um crime que acaba colocando lá a turma que mora na Zona Norte numa situação aí de mais insegurança, né? Pessoal que mora lá no Brasil Novo, em Prudente, está sofrendo e sempre sofreu, né? Com a questão da insegurança, tendo mais um caso agora registrado, agora esse homicídio registrado aí perto da casa desse pessoal. Obrigado, Vina Cato, pelas informações ao vivo com a gente aqui no nosso SBT Interior.